E aí E aí E aí E aí Oh, me falou que o taxista acostumava a fazer isso aí com isso direto, trazia isso aqui na roça Ele é taxista? Ah, diz que é taxista É a placa de táxi Hã? A placa de táxi Quem é esse cara? É de Santa Rita, será? E aí E aí E aí